O Grupo Vicel é uma empresa nacional com sede na Zona Especial de Negócios de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro, estrategicamente localizada junto à Unidade de Operações da Petrobras e no coração da indústria de óleo e gás brasileira. Nossa história tem início em 1995, quando nos especializamos no protocolo IMU-MARPOL, que regula a prevenção de poluição por navios e plataformas. Ao longo de mais de 18 anos de atuação destacada, o Grupo Vicel realizou alianças estratégicas com fabricantes de classe mundial para oferecer ao mercado brasileiro um portfólio completo e exclusivo de soluções em equipamentos e serviços técnicos, para a prevenção de poluição e para a geração e tratamento de água aplicados nas indústrias naval e offshore. Saverne Trendenora, líder mundial em tecnologia de eletrocloração, com suas unidades de tratamento de efluentes Omnipur e Mariner, com os geradores de hipoclorito de sódio Sunilec e Ciclor, e com seu mais novo sistema de gerenciamento e tratamento de água de lastro Balpour. Aqua Cane, com unidades dessalinizadoras por osmose reversa e destiladores por placas e por compressão a vácuo de diferentes classes e portes, com soluções completas e customizadas para geração e tratamento de água potável a bordo. Recovered Energy, com os separadores de água e óleo da marca BOSS, para tratamento e descarte de água oleosa de porões de navios e plataformas offshore. E Orlok, com seus compactadores e embaladores de lixo reciclável, que juntos representam uma base instalada de mais de 300 equipamentos mantidos com exclusividade pelo Grupo Viceu no Brasil. A partir de nossa base operacional em Rio das Ostras, nos organizamos para aplicar a todas as nossas parcerias o nosso conceito de suporte 360 graus, certificado pelas normas ISO 9001, ISO 14000 e pela OCHAS 18000, que cobrem educação nas regras e melhores práticas de prevenção do meio ambiente marinho, tendo sido reconhecida em 2013 como empresa amiga dos universitários pela Universidade Estácio de Sá. Projetos e suporte a projetos para a aplicação de nossos equipamentos e serviços, vendas e logística de equipamentos, materiais e componentes. Instalação, comissionamento, treinamento e partida inicial de equipamentos. Assistência técnica integral para os equipamentos, materiais e serviços de nossa representação. E mais recentemente, a montagem e industrialização de equipamentos com conteúdo local, através de processos em conformidade com as regras da ANP. Para isto, nossa equipe de engenheiros e técnicos de manutenção é formada por especialistas com treinamentos certificados pelos nossos parceiros internacionais, a quem chamamos prestigiosamente de FCE, Factory Certified Engineers, e por especialistas treinados e certificados pela própria VICEL, a quem orgulhosamente denominamos VCE, VICEL Certified Engineers, que trabalham onshore e offshore, suportados por uma competente equipe administrativa e por um estoque de partes e peças sobressalentes originais, dimensionados e qualificados para atendimentos às demandas do mercado, com modelos de negócios apropriados para as necessidades de nossos clientes, incluindo Marinha do Brasil, Petrobras e as principais empresas de navegação, exploração e produção e apoio offshore, que nos honram com sua preferência e confiança. Confirmando o compromisso do Grupo VICEL e de nossos parceiros com o desenvolvimento da indústria brasileira, desde 2011 nos qualificamos para a montagem dos equipamentos no Brasil com mão de obra e utilização de componentes nacionais para atendimento aos índices de conteúdo local exigidos para os novos projetos do pré-sal. Em 2012, lançamos com exclusividade no mercado brasileiro e internacional um sistema inovador para atender aos requisitos da norma técnica 01-11 do IBAMA, que exige tratamento das águas cinzas de navios e plataformas. GWTS VICEL Sistema de tratamento de águas cinzas com 90% de conteúdo nacional, totalmente desenvolvido e fabricado pela VICEL. O GWTS VICEL é uma solução customizada e modular, de fácil adequação ao footprint, disponível nos locais de instalação, sem necessidade de paradas ou docagem. Visite-nos no site www.vicel.com.br e em nossas redes sociais e chame um de nossos executivos de negócios para uma apresentação detalhada dos nossos produtos e serviços. Grupo VICEL. Soluções 360 graus em equipamentos, materiais e serviços técnicos, com conteúdo local para as indústrias naval e offshore, sempre com águas tratadas, consciência limpa.